Primeiro ponto, o que que é CME? Central de Materiais Esterilizados ou esterilização como muitos dizem, ok? Fala senhoras e senhores, chegamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vamos falar sobre CME, isso mesmo, tá? Para mim, o CME é um setor que é o coração do hospital. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes sobre CME, beleza? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não deixe de deixar o seu like, de deixar a sua opinião aqui nos comentários e de se inscrever no nosso canal porque a gente está postando muitos vídeos bacanas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa sua jornada de construção de conhecimento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto hoje para o nosso vídeo, ok? Primeiro ponto, o que que é CME? Central de Materiais Esterilizados ou esterilização como muitos dizem, ok? Então, o que que é isso? Isso é um setor dentro de um hospital que, ao meu ver, é o coração, tá? É o coração do hospital. Por quê? Sem esse setor estar funcionando, o hospital não funciona. Eu tinha um aluno que ele trabalhava no CME e ele falava assim, pô, cara, eu trabalho lá, eu fico, pô, empacotando caixa. Ou seja, ele não tinha clareza da importância do CME. O que que é um CME? A importância disso para o hospital inteiro. Não é só para cirurgia, é para o hospital inteiro. Todos os materiais que precisam passar pelo processo de esterilização, desinfecção, tá aqui, é no CME, ok? Então, o CME, ele é um setor que é o coração do hospital que tem a responsabilidade, né, do processamento dos artigos cirúrgicos ou não, né? Uma comadre para fazer desinfecção, as macro, as máscaras de nebulização. Isso tudo passa pelo CME, pela questão ali toda de desinfecção, de todo o processo ali, não somente o processo de esterilização, mas o nosso foco é o processo de esterilização, que é um dos pilares muito importantes dentro do universo cirúrgico, seja ele em qualquer ramo odontológico ou o ramo a título hospitalar. Dentro do meu consultório, eu tenho um local que é o CME, aonde a gente faz todo o processo dos artigos que são utilizados nos pacientes, né? Desde um espelho até os materiais cirúrgicos um pouco mais complexos, ok? Então, a primeira coisa, a gente já sabe que o CME é um setor, beleza? Quem trabalha no CME? Quem são as pessoas que vão estar trabalhando ali no CME e proporcionando isso? Técnicos de enfermagem e enfermeiros, que são os responsáveis pelo funcionamento hospitalar. Se é que você me entende da importância disso, o funcionamento do hospital depende disso. O centro cirúrgico depende do CME funcionando bem, tá? Mas são esses profissionais que trabalham lá e desempenham um papel muito, muito, muito importante e são poucos reconhecidos. Vocês têm o meu respeito e o meu carinho se você está me assistindo que trabalha num CME, porque sem você nada disso, nada de um hospital vai funcionar. Se você é enfermeiro, sem a sua gestão dentro do CME, nada vai funcionar. Então, vocês têm o meu respeito, têm a minha admiração e têm o meu carinho, beleza? Então, a gente já sabe que é um setor e quem trabalha ali são técnicos de enfermagem e enfermeiro. Enfermeiro cuidando daquela parte logística, administrativa ali, e os técnicos de enfermagem no processamento dos artigos, no que tem que ser feito. Eu pensei em fazer um vídeo um pouco maior, talvez dividir em duas partes, mas talvez iria ficar muito cansativo. Então, eu vou fazer um vídeo bem direto, que é o que eu quero que vocês saibam como que funciona. Eu quero falar sobre o fluxo, como que acontece o fluxo dentro de um CME, o fluxo de artigos, ok? Vamos partir do ponto em que o material já saiu da sala de operação e já está sendo encaminhado para o CME, ok? Então, eu vou basicamente representar aqui como se fosse uma planta, só para vocês entenderem a importância disso. Então, vai funcionar de que maneira? Imagina que aqui é o CME, certo? Não repara não que o desenho, pô, não mando muito bem, não manjo dos desenhos. Eu tenho em mente, gente, essa estrutura que eu estou fazendo aqui, de um CME que eu trabalhei. Então, eu fiquei com essa estrutura sempre na cabeça, né? Eu achava muito interessante. Importante que o CME tem que ter divisórias, ele tem que ser bem dividido, tá? Ele tem que ser bem dividido. Aqui, normalmente, era a porta de entrada do CME. Aqui também tinha uma portinha, certo? E aqui, eu vou desenhar assim de uma maneira bem grosseirona, tá? Seria o nosso autoclave. Aqui, sempre... Vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Beleza. Pode ficar tranquilo, vocês vão entender. No final, vocês vão entender. Os meus alunos dizem que meus desenhos são os melhores, porque eu acho que eu vou até fazer arquitetura. Mas, vem comigo aqui. Basicamente, isso daqui é uma estrutura do CME, ok? Vamos supor que aqui já saiu do centro cirúrgico. Então, o material, ele está vindo da nossa sala de operação, tá? Sala de operação. Então, o material, ele vem e ele vai entrar aqui, certo? O que é aqui dentro? Esse subsetor dentro do setor do CME. Acho que eu posso dizer dessa maneira. Aqui é o setor de expurgo. O que é isso? Onde é lavado todo o material. Então, aqui tem um técnico de enfermagem, tá? Tem um técnico de enfermagem que trabalha lavando os instrumentos. Tem equipamentos específicos, produtos específicos. Então, ele vai lavar todos os instrumentos que estão saindo da sala de operação. Então, saiu da sala de operação, entrou no expurgo. Entrou no expurgo, ele lava, coloca dentro, às vezes, de molho, no detergente enzimático. Depois, ele tem que esfregar tudo ali, todas as serrilhas das pinças, articulação, desobstruir, às vezes, alguma ponta. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, cara, você está dentro da sala, você está usando a cânula de aspiração, desobstrui aquela cânula. Não precisa deixar chegar aqui para poder prejudicar a vida do colega. Vai tentando já limpar alguma coisa ali do seu material. Cara, ajuda, contribui. Isso daqui é o funcionamento. Isso daqui, lembrando, é o coração do hospital. Beleza? É o coração do hospital. Então, ele sai daqui, entrou no expurgo, onde ele vai passar por todo esse processo de lavagem, inspeção visual, ele vai ver se está tudo legal, vai ver todas as serrilhas, está tudo bacana, está tudo legal. Beleza. Aí, ele vai passar, através de uma janelinha, que foi essa aberturazinha que eu fiz aqui, para um outro setor. Tá? Esse setor também tem um técnico de enfermagem, tá? Que vai ser o responsável pela organização da caixa, secagem e montagem das caixas. Então, ele vai secar todo o material que veio daqui, a que o material vai ficar um tempo escorrendo, tirando aquele excesso da água, depois ele vai passar para cá, vai fazer a secagem do material, seca todo o material e organiza todas as caixas. Ele vai pegar a caixa de cesárea, vai organizar, vai pegar a bandeja, vai colocar a sequência de pinças que você precisa. Reparem que, quando você chega dentro da tua sala, você instrumentador, você que já teve essa experiência, você vai ver que a bandeja vem toda montadinha, já vem na sequência que é só você pegar e encaixar dentro dos seus quadrantes na arrumação de mesa. Coisa linda. Já vem tudo organizado, mas é graças a um trabalho de um técnico de enfermagem que está aqui. Aí eu tive uma seguinte pergunta. Professor, mas se saem muitas coisas da sala, muitos instrumentos da sala de operação, como é que eles conseguem saber qual instrumento é de cada caixa? Qual instrumento é da cesárea? Qual instrumento é da ortopedia? Enfim, qual? Então, esse técnico de enfermagem, normalmente ele tem uma tabela da quantidade de pinças de cada caixa e as pinças, os instrumentos cirúrgicos, eles vão vir com uma etiqueta. Vem tipo um adesivozinho, tipo um durex colorido. Reparem isso. Tem um vídeo nosso aqui no canal que eu falo sobre a caixa de cesárea e eu mostro. Se eu não me engano, é laranja. Tem uma etiquetinha que eu falo que aquilo dali é importante para a identificação das caixas, para que eles possam identificar. Exemplo, caixa de cesárea, todas as fitas laranjas. Caixa de ortopedia, branca. Caixa de cirurgia geral, verde. Aí, Vinícius, mas eles só têm um tipo de caixa? Não. Aí da ortopedia, eles podem fazer combinação de cor. Pode ser verde e vermelho. Enfim, e por aí vai. Ok? Depois que ele faz toda essa organização dos instrumentos, vai passar para um outro setor, que é esse setorzinho aqui. Normalmente, gente, aqui tinha uma bancada bem grandona aqui. Uma bancada bem grande, tá? Que também aqui tem um técnico, tá? De enfermagem. Lembrando que tudo isso passa pela supervisão da enfermeira. Ok? Todo esse processo que está acontecendo aqui passa pela supervisão da enfermeira. Beleza? Então, o que que acontece nesse outro setor aqui? Aqui é onde eles vão embalar as caixas. Ah, Vinícius, somente embalar? Não. Aqui também tem um grau de importância muito grande. Aqui eles vão embalar a caixa, mas para embalar a caixa eles precisam colocar os indicadores de passagem, os integradores de imagem, que alguns lugares chamam, tá? Isso depende. Talvez a tua região eles abordem de outra forma esse fluxo aqui. Mas o importante é que tem essa estrutura. Não pode ser tudo junto no mesmo lugar. Com o tempo eu vou mostrar para vocês o meu CME, como funciona as barreiras. É necessário essas barreiras. Tá? Então aqui o técnico de enfermagem que trabalha aqui ele vai embalar essas caixas, ok? Seja no papel no pano de algodão, no papel crepado, no grau cirúrgico, enfim. Só que aqui ele vai colocar os integradores dentro da caixa, os indicadores de passagem, beleza? Vai fitar a caixa com as fitas zebradas, ok? Que são os indicadores químicos. Vai fitar essa caixa, vai identificar essa caixa, caixa de cesárea, data tal, e vai botar a data de validade. Lembrando que a validade isso varia um pouco de cada instituição, dependendo do tipo de embalagem que se é utilizado. Ok? Então, esse profissional ele vai fazer isso. Vai fechar a caixa na técnica, ok? É importante lembrar disso. A embalagem da caixa ela tem toda uma lógica, toda uma técnica que tem que ser feita. Não é simplesmente enrolar a caixa num pano. Vocês que já trabalham sabem muito bem que você tem que pegar com carinho nas pontas, afastar tudo certinho. Então, aqui eles embalam na técnica. Tanto caixa quanto os capotes que você usa. Os capotes, no caso, os panos, eles vêm da lavanderia, ok? Aqui somente instrumentos. Mas, os capotes eles são dobrados, os campos são dobrados aqui, ok? Eles só vêm da lavanderia. Mas, todo esse processo da montagem do kit de lapa que muitos chamam, outros chamam de kit cirúrgico, outros chamam de kits de campo para cirurgia, enfim, cada um fala de um jeito em um determinado lugar. Ok? Então, depois que ele faz isso, aqui, embalou todas as caixas, vai vir para o autoclave. Certo? Aqui é o nosso autoclave. Não parece um autoclave, mas é um autoclave. Ok? Aqui, normalmente, aqui é fechado, não é aberto. Aqui também é fechado e só tem só uma passagem aqui. Tá? Então, aqui, ele vem para o autoclave. Então, veio para cá, para cá, para cá. E daqui, ele vai para o autoclave. dentro do autoclave, existe uma maneira que você tem que organizar as caixas ali dentro. Elas não podem ficar muito justas, muito coladas umas às outras. Então, tem toda uma técnica, você tem que separar, tem algumas grades que, às vezes, eles colocam para poder separar tudo certinho. E aqui, normalmente, a temperatura de 134 graus a 60, 63 minutos ali, o ciclo de esterilização. Porém, às vezes, demora mais porque coloca todo o material ali. E ele vai fazer o processo ali de aquecimento. Depois, ele entra pelo processo de esterilização. Depois, vem a descompressão. E depois, você abre um pouquinho a porta. Você não pode abrir muito, senão, dá um choque no material, ele umedece, molha todo. Demora mais para secar o material. Então, esse processo de esterilização demora, não é um processo rápido. A gente vai falar em outros vídeos sobre isso. Mas, eu quero que vocês entendam essa lógica aqui do CME. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente tenta gravar outro vídeo ou responde vocês aí. Então, aqui, depois que organizou essas caixas, ah, gente, é importante, lembrando, que todo esse conteúdo tem nos nossos materiais, nos nossos livros, de conceitos cirúrgicos, instrumentos cirúrgicos, instrumentos de especialidade e agora o mais novo lançamento que é os livros de noções de vídeo cirurgias e instrumentos, tá? Então, todo esse conteúdo que eu estou falando para vocês tem lá de uma maneira assim fácil como eu estou explicando para vocês aqui. Espero que vocês estejam achando fácil. Tá? Então, aqui, entrou a carga, aí eles fecham a porta. Eu fiz essas duas aberturas por quê? Porque o autoclave, ele tem uma porta de entrada e depois tem uma porta de saída. Então, depois que o ciclo termina, aqui também vai ter um técnico de enfermagem, tá? Que vai ser o responsável que aqui vai ter várias estantes ou prateleiras, tá? Vai ter várias aqui, muitas prateleiras que depois que o material já secou, já está frio e tudo mais, eles tiram através de um carrinho que se tem, né? Que eles empurram assim o carrinho, eles tiram e organizam todos os materiais, tá? Nessas prateleirazinhas aqui. Eles vão organizar tudo ali. Normalmente, essas estantes ou prateleiras, eles botam lá por clínicas, tipo ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, eles colocam assim, às vezes, arrumando, aqui, caixas de básicas de ortopedia, de membros, enfim, eles vão organizando dessa forma, tá? E por que que tem essa janelinha aqui? Em alguns hospitais tem essa janela, outros vão ter uma coisa que a gente chama de monta-carga, que é como se fosse um elevador. Quando o CMEA fica no segundo andar e o centro cirúrgico no terceiro, a gente liga, se identifica e solicita os materiais. O telefone vai estar aqui, o técnico de enfermagem separa, coloca os materiais no monta-carga e manda para o centro cirúrgico. Então, chegando lá no centro cirúrgico, você vai pegar e vai seguir a tua vida lá em cima. Em alguns hospitais, às vezes, essa parte do CMEA já dava dentro quase do centro cirúrgico. Então, era só você chegar numa janela e pedir. Lembrando que tem alguns centros cirúrgicos que vão ter um arsenal dentro do centro cirúrgico, tipo um estoque que é mais rápido do que às vezes você ficar solicitando esperar o material chegar, o cirurgião precisa com mais prioridade, com pressa ali, em determinados procedimentos. Mas, de uma maneira geral, funciona assim. Qual é a ideia do CMEA que vocês acreditam que já perceberam? Ele vem na sala de cirurgia, ele passa pelos pulgos, passa por essa sala de secagem, organização, montagem das caixas, passa por esse setor, sub-setor, onde ele vai ser embalado, vai ser identificado e tudo mais. Passa pelo processo de autoclavagem aqui, né, dentro do processo de esterilização e sai num arsenalzinho aonde vai ficar guardado todos os instrumentos, todos os equipamentos, tá? E ele sai aqui. Qual é a lógica? Que por onde entra o material contaminado, não pode sair o material estéreo. então, isso aqui tem que ter, seja consultório dentário, hospital ou qualquer outro manicure que tenha um autoclave, tem que ter esse processo. Consultórios dentários não são todos que vão ter um CME, um local específico pra isso, mas vai ter que ter uma bancada maior, com uma pia mais profunda, tem toda a questão aí da vigilância sanitária. Lembrando que a supervisão na enfermeira é de extrema importância porque ela anota, ela vai ali registrar todo o processo dessa caixa confirmando a esterilização desse material pra que não venha ter nenhum risco de infecção nos pacientes que vão ser submetidos ao procedimento. Ok? Existem outras coisas que a gente pode falar em um outro vídeo pra esse vídeo não ficar muito longo que são exatamente isso, os indicadores de passagem, a importância dos indicadores de passagem, tá? Eu vou gravar um vídeo desse e a gente vai soltar também aí pra vocês, beleza? Espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído, que eu tenha te ajudado, que eu tenha somado. Se eu fiz isso, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo pra que a gente faça esse vídeo atingir mais pessoas e não deixe de se inscrever aqui no canal e de nos ir seguir nas nossas páginas no Instagram, no Facebook, segue a gente lá, que a gente tá aí pra poder somar e contribuir porque a nossa missão é fazer com que você seja mais, que você seja melhor e que você seja maior sempre. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.